A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. No segundo turno, projeto de lei 3.676 de 2022, deputado doutor Maurício. No primeiro turno, projeto de lei número 1.782 de 2023, deputado Raul Belen. E 1.858 de 2023, deputado Coronel Henrique. Turno único, projeto de lei número 2.207 de 2024, deputada Marli Ribeiro. Em 1.972 de 2024, deputado Raul Belen. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1.801 de 2023, no segundo turno, de autoria do deputado Raul Belen, que institui a política estadual do queijo Minas Legal. Passo a presidência para o deputado Coronel Henrique, para apreciação de projeto de minha autoria. Muito obrigado, senhor presidente, assuma a presidência. Voquei a relatoria da matéria e passo a emitir o parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei número 1.801 de 2023. De autoria do deputado Raul Belen, o projeto de lei em tela institui a política estadual queijo Minas Legal. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. O projeto de lei em análise pretende criar a política estadual denominada queijo Minas Legal, voltada especialmente para a regularização de queijarias mineiras. A matéria foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que retirou da proposição dispositivos que possuíam caráter eminentemente administrativo. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração no conteúdo da proposição e análise, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 1.801 2023, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir redigida. Desse ao inciso 1º do artigo 2º do vencido em primeiro turno, a seguinte redação. Fomentar a regularização sanitária das queijarias e a obtenção do selo arte de que trata o artigo 10A da lei federal número 1.283 de 18 de dezembro de 1950 e do selo queijo artesanal de que trata o decreto federal número 11.099 de 21 de junho de 2022. em 2022. É esse o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Parabenizo V. Exª pelo parecer e gostaria de parabenizar V. Exª pelo seu aniversário. Pedir que Deus o abençoe muito, muita paz, muita saúde, para que o senhor continue com esse vigor e essa disposição de sempre de lutar por Minas Gerais e especialmente pelo nosso produtor rural e pelo nosso agronegócio de Minas Gerais. Parabéns, Coronel. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra a deputada Lúdi Falcão. Aproveitando aqui o Ensejo, gostaria de parabenizar o nosso amigo, colega, que eu tenho uma honra de estar dividindo essa bancada da Comissão do Agro. Parabéns pelo seu aniversário. Que Jesus conceda muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade e todas as coisas mais bonitas que o mundo tem para oferecer. E que o senhor continue defendendo o agro mineiro com tanta veemência, com tanta convicção, com tanto estudo, um orgulho para nós. O aniversário é do senhor, o presente é nosso em dividir essa comissão com o senhor. Fica com Deus. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Coronel Henrique. Aproveitando a informalidade do momento, agradecer tanto ao nosso presidente, deputado Zau Belen, com a deputada Lúcia Falcão, pela lembrança do registro pelo meu aniversário. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí. Devolvo a palavra. Obrigado. Nós queremos um churrasco lá em Barbacena para comemorar esse aniversário. Passa-se a segunda... Projeto de lei 1782, de 2023, para apreciar emendas apresentadas em plenário no primeiro turno de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências. De autoria do governador do... A presidência avocou a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa por meio da mensagem 97 de 2023, 3, a proposição em epígrafe dispõe sobre a inspeção e a fiscalização de produtos de origem vegetal no Estado e da outras providências. A emenda número 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, pretende acrescentar dispositivo à proposição, com vistas a garantir a atuação eficaz dos órgãos do Estado. Também de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a emenda número 2, objetivo é estabelecer pagamento de gratificação aos fiscais agropecuários e aos fiscais assistentes agropecuários do IMA pelas atividades de inspeção e fiscalização realizadas. Já as emendas número 3 e 5 propõem modificações no artigo, no parágrafo 3º do artigo 6º do substitutivo número 3, que versa sobre a articulação do IMA com órgãos e entidades públicas ou privadas no âmbito das atividades de inspeção e fiscalização a ser disciplinada em regulamento. Também de autoria dos deputados Jean Freire e Lucas Lasmar, a emenda número 4 pretende suprimir o artigo 24 do substitutivo número 3, que revoga a Lei nº 12.685, de 1º de dezembro de 1997. Os parlamentares também assinam conjuntamente a emenda número 6, que pretende acrescentar dispositivo à proposição, com vistas a incluir as expressões, proibida a venda a menores de 18 anos e o uso moderado dessa bebida faz mal à saúde nos rótulos bebidas alcoólicas comercializadas no Estado. Por sua vez, o substitutivo número 4, de autoria do deputado Lucas Lasmar, difere do substitutivo número 3 em apenas dois pontos. Em vista do apresentado, posicionamos-nos contrariamente às emendas número 1 a 6 e parcialmente favoráveis ao substitutivo número 4, que nos leva a propor o substitutivo número 5 ao final deste parecer, com o objetivo de consolidar essas alterações. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1782, de 2023, na forma do substitutivo número 5, a seguir redigido, e pela rejeição do substitutivo número 4 e das emendas de número 1 a 6, em caso de aprovação da emenda nº 3, fica prejudicada a emenda nº 5. Este é o nosso parecer, em discussão o parecer, encerra-se a discussão, em votação o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.970, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Glaucilândia, SECOG, com sede no município de Glaucilândia. Avoquei a relatoria da matéria e opinei pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, como vota a deputada Lúdia Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputada Lúdia, vota sim, como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém, vota sim. Aprovado. O projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentos internos, que seja oficiado o Ministério do Trabalho e Emprego, solicitando que sejam estudados mecanismos e formas jurídicas, a exemplo do trabalhador safrista, no contrato safra, buscando alternativas para que o trabalhador rural seja registrado sem perder os benefícios sociais, enquanto durar o contrato, pois, por vezes, nos chegam informações que o trabalhador não quer ser registrado para não perder os benefícios sociais do governo. e, com a escassez de trabalhador disponível, acaba fazendo com que o empregador caia em situações que não têm saída com reflexo da paralisação de sua atividade. O motivo este que vimos buscar é o equilíbrio de forma que a prevenção seja o caminho para o bem de toda a cadeia produtiva, de tal forma que a pessoa faça o seu registro sem perder os benefícios que lhe cabem, ou seja, acharmos caminhos para desatar estes entraves e não diminuam os postos de trabalho e, consequentemente, aumentar o número de trabalhadores com carteira de trabalho assinado, diminuindo substancialmente o trabalho informal nos períodos de safra. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para apreciação de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência, sob a mesa requerimento número 9.825 de 2024, de autorias do deputado Raul Belen e deputado doutor Maurício. Os deputados que subscrevem requerem seja realizada visita à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para tratar sobre possíveis excessos da atividade de fiscalização no período da safra do café no Estado, bem como a busca de soluções. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. De forma rápida, aqui eu gostaria de registrar a importância de nós fazermos essa visita aqui à sede do Ministério do Trabalho de Minas Gerais, para que nós possamos discutir um assunto que tem chegado a nós com muita frequência. Até vi anteriormente o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que é o tema semelhante. O que nos tem chegado é sobre os excessos cometidos pelos fiscais do Ministério do Trabalho em lavouras no sul de Minas Gerais, mas eu acredito que isso ocorra em todo o Estado, especialmente onde utiliza a mão de obra humana, que nem em todo lugar no Estado o café é colhido com maquinário, como acontece em algumas regiões. E os produtores rurais, especialmente os pequenos, se desdobram para poder corresponder às legislações trabalhistas a trabalharem dentro das normas, dentro das regras, mas esses excessos vêm atrapalhando. Hoje, um apanhador de café recebe até 15, até 20 mil reais por mês no período de safra, o que ajuda muito na economia da sua família, nos recursos para a sua sobrevivência e da sua família. E acaba que o produtor rural, diante de algumas exigências descabidas, falta de diálogo e de bom senso, optam por não trabalhar e alguns pequenos produtores rurais até mesmo deixar a atividade da cafeicultura por conta desses excessos. Então, nós queremos marcar o mais breve possível para essa comissão fazer uma visita e nós temos o bom senso do Ministério do Trabalho para que nós possamos chegar a um denominador comum e que o produtor possa contratar a mão de obra, que possa dar trabalho às pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que estão trabalhando no café em Minas Gerais e são extremamente satisfeitas, especialmente com o ganho elevado nessa época que eles têm a oportunidade de receber, porém, isso, do jeito que está, tem a eminência de acabar e de prejudicar tanto o trabalhador rural quanto o produtor de café. Então, eu agradeço aí, deputado Coronel Henrique, deputada Lúcia Falcão, pela aprovação do nosso requerimento. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado por isso. Obrigado.